Olá, dias atrás fiquei a pensar sobre a concepção filosófica de Deus no pensamento de Espinoza. Ele que rompeu com aquela concepção tradicional e ao fazê-lo acabou sendo expulso da sua comunidade cristã e até mesmo deserdado da família. Espinoza traz uma concepção de Deus que é o Deus Siv Natura, ou seja, Deus é natureza. Para Espinoza, Deus se manifesta em cada coisa que existe no universo, nos átomos, no ar que respiramos, nos animais, nas flores, nas plantas, tudo é Deus. Para Ele, Deus está expresso em cada coisa que existe no universo. Paralelamente a isso, e dialogando também com a literatura, fui eu buscar um poema de Alberto Caieiro, um dos heterônimos de Fernando Pessoa, que na segunda parte do poema Guardador de Rebanhos, assim Alberto Caieiro nos diz. Não acredito em Deus, mas se Deus é as flores e as árvores, e os montes e sol e o luar, então acredito nele. Então acredito nele a toda hora, e a minha vida é toda uma oração e uma missa, e uma comunhão com os olhos e pelos ouvidos.